Vamos lá, pescoce dos dois lados Dá aquela olhada na caixa dos dois lados Isso, lado de cá também Posso puxar um pouquinho em ré? Pode Puxa de empilhadeira aqui na SM Pandemia, máscara, distanciamento Bora Aí tá bom, pra frente Olha aí os dois lados pra ver o alinhamento da caixa É que você tá virando muito, vira mesmo Obrigado Obrigado Obrigado